Oi gente, aqui é a Bíster, vamos tentar mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês a nossa querida série Pulando Sem Parar que vocês pediram, vocês gostaram, então tá aí o segundo episódio de Pulando Sem Parar E é o seguinte, vocês falaram assim, Bibi, edita mais, Bibi faz mais o E nessa série, então tá bom, vou fazer isso aí que vocês pediram Não morre, então vamos lá, a gente parou aqui no episódio, no episódio não né, no quarto nível Então vamos ver se eu consigo passar desse baculhinho Chega, dois, três e... Se o lag ajudasse, mas nem o lag tá querendo me ajudar, tá complicado, vamos lá Conseguindo, conseguindo, ó, vou de primeira já, hein, ah meu Deus Ô Juquinho, ó, vamos lá me ajudar, vamos me ajud... Por que que tá travando? Tipo assim, jogo, eu sou uma pessoa super gente boa, só que quando você não é legal comigo, eu começo a ficar brava com você Vou ajudar a mãe Então vamos lá Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Nossa, isso eu passar de primeiro vai ser muito mito Vai ser muito mito Nossa, nossa Pera, pera, pera Ok, aqui, aqui Olha lá, olha lá, hein Olha lá, agora vou no passinho Ó, vou no passinho do ninja No passinho, no passinho No passinho do ninja Chega, nossa, bate minhas costas Não para de pular, vai Bang, 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 bang Bang, bang, bang O que aconteceu? Oh, era para eu ter passado de nível, velho Por que que eu morri? Tring, tring, bring, bring Brou, brou, brou Deu, 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 deu Nossa, eu sou muito mita nesse bagulho Ó, ó Pera, de novo, de novo Você tá de sacanagem? Não, o jogo assim, tá falando assim Hoje eu não quero deixar a Vivi passar de fase Vou deixar ela aqui para o resto do vídeo Obrigada, jogo Isso é muito legal mesmo Você vai beber uma água aqui? Bang, 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 bang Ó, pulei Agora pula mais uma Para amenizar a queda Vamos lá Fingir que eu sou inteligente Vamos E bem Nossa, eu acho que eu já entendi, velho Ó, se o show é vermelho Provavelmente nas peças vermelhas a gente morre Então não pode ir na vermelha Tem que ir na outra Mas eu não vi se tem outra lá, velho Calma Aqui, tranquilo Bang Bang, bang Into the room I know I want Tá tranquilo, tá tranquilo Ó, vai dar certo Vai dar certo Prometo Calma Calma Calma, 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 calma Ô Ô Ô Nossa, velho É aqui Caraca Deu certo Deu certo Deu certo Caraca Vou conseguir Oh Oh Lameu só Lameu só Lameu só Bru Cara, esse filme me deu sorte Me deu sorte, fone Nossa Olha meu óculos Olha meu óculos, velho Esse é o óculos, hein Vamos 3, 2, 1 E vai O que tem que fazer Nesse aqui Acho que é um roxo Eita Tem que voltar pra cá, será? Não, volto para o mesmo lugar Então vamos Será que dá para pular ali? Não Calma, calma, calma Vamos tentar Não pode andar, Bianca Calma Óculos supersônicos Ativar Bang Bum Ah, não Tá complicado isso aqui? Bang Bang Uhul 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 Cheguei Eu não estou entendendo só a dificuldade Não estou entendendo só O álcool está caindo Agora vai Agora vai Dessa vez eu prometo que vou acertar Pera, ó Vou 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 Fica parado aqui Agora fica Ah, não Nossa, quase que eu caí Quase que eu caí Calma A gente voltou no mesmo lugar Não, voltou não Que? Ah, não, velho Só porque eu estava conseguindo Não, pera, ó Brouche 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 Caraca, eu sou muito mita, velho Calma 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 Calma, eu estou conseguindo Estou conseguindo Que felicidade Gente, eu estou conseguindo Uhul Oh, joguinho Nossa Nossa Não Tchau, Fone Você não está me dando a minha sorte Vai Vai, bora Caraca Caraca, velho Vocês viram que sacanagem O fone fez É, circunf... Deu uma... Circun... Não entendi Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Baus Aqui, ok Ok Eu esqueci Que eu não podia parar de pular Não sei se vocês perceberam Mas eu fiquei um tempão parada ali Calma Esse jogo está sacanagem Acho que era o fone Eu acho que o fone falou Não, eu sou um fone da Sony É da Sony? Eu sou um fone da Sony A Razer é melhor Não sei o que Aí a Razer está querendo que eu jogue com ela Por isso que a Razer estava jogando uma comba No probe No probe Fone da Sony Não, tem que colocar direitinho o fone Então é o contrário, né, bebê Colocar direitinho... Oh, pronto Agora está certo o fone Está bonitinho Agora a gente ganha Bang 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 Aqui, beleza Foi Passou Passou Nossa Nossa, que menina boa Nossa Nossa Calma, devo ser boa Se fosse boa Eu já teria passado Tchau Não quero, não quero esse fone Não, agora o esquema é papel higiênico Velho Agora vai dar Agora Meu filho Se com papel higiênico não for Não tem quem O papel higiênico veio Veio com defeito É um papel higiênico Com defeito, velho Olha isso, galera Você já virou papel higiênico assim? Que não vem com rolinho de dentro? Nossa Esse é o papel higiênico da sorte, velho Esse daqui Meu amigo Caraca, velho Esse daqui Esse daqui vai dar, hein Esse daqui Eu limpo a bundinha Até o final da vida Caraca, mano Papel higiênico defeituoso Isso daqui, ó Pronto Vamos Não vamos gastar papel higiênico não Porque esse papel higiênico é dos deuses É, minha gente Vamos lá, então Até Até no jogo tem papel higiênico Caraca Ele tá falando Usa o papel higiênico Dá certo desde o começo Pelos poderes do papel higiênico Eu tenho a força Por isso que não se inscreve Vê um cocôzinho desse aqui Vai se inscrever Bia, pelo amor de Deus Agora vai dar Com papel higiênico na mão Na cabeça Vamos Papel higiênico na mão, Bia Não pode esquecer Não pode esquecer o papel higiênico na mão Calma Calma Ó Ó Tá dando certo Tá dando certo Por enquanto Tá de boa Calma Beleza Ó Ó Ó Ó Caraca, tá dando certo, galera Olha os poderes do papel higiênico Tá fazendo efeito Caraca Caraca Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Fui aqui pra baixo Caraca, tá dando Agora esse aqui é bugado Vai pra frente Caraca, deu certo Caraca Caraca, deu certo Vai pra frente Caraca Não Ah não Ah não, o joguinho bugou Não, não 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 Precisa de mais papel higiênico Ele falou assim Não, é pouco papel higiênico Precisa de mais Pronto Tó ótimo Nossa, olha que lindo Meu chapéu de papel É tua linda Ó Eu tô sentindo uma energia aqui, ó De papel higiênico Deixar ele na minha frente, ó Dá um beijinho nele Faltou beijinho no papel higiênico Vamos 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 papel higiênico Vamos Pum 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 Caraca, tá dando certo Fica quieto Fica quieto Fica quieto, bebê Você também tá errado Calma Calma, calma Tô na ponta, tô na ponta Aí, beleza Tô na ponta de novo Aí, beleza Não, 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 não Caraca, velho Tchau, vai embora Vai embora Não dá, não dá, não dá Sai, demônio Vocês viram, né? Vocês viram o papel higiênico Ele não deu sorte nenhuma até agora Foi só uma força Ele veio com defeito Foi assim Não, é porque eu sou especial Você não é especial coisa nenhuma Ai, ai, meu dente Ai, eu não devo Ai, meu dente Nunca mordam coisas, tá? Eu sou um ótimo exemplo, né? Eu sou um ótimo exemplo de pessoa Vamos, tira o papel higiênico da mão Não, dá pra dropar isso daqui? Tchau Vai embora, papel higiênico Vai embora, eu não te quero aqui Você me trouxe de coisa ruim Seu lixo Calma com o bebê Vai então Deu, calma Calma Tá, tá Ah não, para Para Por que esse bloco tá bugado? Esse bloco tá Ah, para, mano Eu não aguento, velho Fiquei uma partida inteira em silêncio Eu acho que eu consigo ficar em silêncio Não consigo Tá, calma Beleza Beleza Tá dando, tá dando Você tá de sacanagem Eu já fiz todas as marcas possíveis, Hélio Caraca, mano Meu Deus Agora vai Calma Beleza 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 Tô conseguindo, tô conseguindo Tô conseguindo Tem mais isso aqui, não? Tem mais, não? Ó Isso aqui é bala? Caraca, velho Caraca, faltou esses Vamos É o banho da vitória Vamos Tiro isso aqui do meu teclado Senão eu não vou conseguir jogar nunca É o banho da vitória Calma Calma Consegui, consegui Tranquilo Tranquilo, nenhum problema Nenhum problema Até agora tá tranquilaço Não sabe fazer parkour não, bebê É parkour, cara Parkour é fácil Parkour é uma coisa tão simples, né? Simples de ser feita na sociedade Calma Calma Ok Uh Beleza Já entendi o esquema, galera Já entendi o esquema Tem que ficar bem na ponta E Bater na ponta Ah não Ah não, velho Eu não consigo Última Última tentativa Eu nunca mais jogo isso aqui na vida Nunca mais Calma Beleza Aquele bloco ali é muito maldito É filho da mãe Vocês viram que ele é filho da mãe Calma Tranquilo? Não, tá tranquilo por enquanto Tranquilo por enquanto Tranquilo por enquanto Pula Beleza Aqui eu também costumava morrer Tranquilo Aqui começa Começa Vai pra frente Consegui Conseguindo Conseguindo Consegui Passei Passei Consegui Consegui Oh Ai eu consegui Chupa 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 papel higiênico Chupa seu bolo Chupa Chupa Pum Eita Não Não Olha o estado Que ficou Meu quarto Velho Caraca Acho que alguém Acho que alguém vai ter que arrumar isso tudo Caraca Meu Deus Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês Falou